Mais ou menos? Vamos levantar essa energia, vamos levantar esse astral. Ah, lembrando que a vida da gente é óbvia. É como um raio fundo. É raio. Isso. É isso aí, passa aí de novo. Vai embora, ó. Então a gente não tem que perder tempo. Tem que ser muito feliz hoje. Aí você vai dizer, Paulinho, eu tô cheio de problema. Não tem ninguém que não esteja passando pelos seus aperreios aqui. Senão a gente não tava mais aqui. Cada vez que a gente acorda de manhã e que tem mais um dia, mais lutas, mais batalhas, a gente tem que passar nesse teste aqui, tá? Eu quero que você tire 10. Se tire 9, 8, 7, o importante é a gente levantar a cabeça e seguir, tá? Com muita coragem. Porque aqui tem lugar pra ter coragem. Isso embora que a gente tem. Que a gente tem coragem, que a alegria de hoje é a pastral. A gente faz esse trabalho lindo já há 18 anos.